E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine zela e assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido, não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhar bem querido Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine zela e assim Mais uma vez Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine zela e assim O caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido, não olhar, não ver Deixa eu compartilhar um sentimento, Pedro Que eu não sei se é o seu também Naquele momento do Big Brother Que Juliette cantava essa música o tempo todo O Chico César agradeceu, né Por ela ter trazido ele de volta à mídia E agora diante dessa multidão Aquela história da generosidade Ele traz, coloca ela no tom da música E apresenta para a multidão Que sentimento, que coisa linda Que a gente está testemunhando, Pedro Eu estava lembrando desses momentos Quando a Juliette ficava sozinha E a casa toda ia para o lado E ela sozinha Ela às vezes ia para a piscina Às vezes na jacô